Olá, bom dia! Eu sou a Sani Reza, do Ministério Herói de Sincersar. Hoje de manhã é meu prazer para meditar junto com vocês a amizade de Deus, como ela é maravilhosa. Aqui em João 15, no versículo 15, diz assim, Já não vós chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho vós chamado amigos, porque enquanto ouvi do meu Pai, vós tenho dado a conhecer. Aqui diz, vós não os chamo mais de servos, chamo de amigo. Jesus é nosso melhor amigo, onde você pode falar tudo o que você deseja, o que você sonha, o que você sofre, o que deixou de querer, as suas dores. Jesus aqui está querendo falar para você, querendo você não é um qualquer, você é amigo de Jesus Cristo. Hoje de manhã, Ele está aqui para te dizer que Ele quer ser seu amigo para todas as coisas, para o tempo ruim, tempo bom, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de dor, tempo de alegria, para te consolar, para te ajudar. Se agora você está com dor, Ele quer te curar. Se agora você está triste, Ele quer te consolar. Se agora você está em luta, Ele quer lutar com você, porque Ele é seu amigo. Confia nesse seu amigo, e que você entregue essa semana na mão dEle, e que esse mês ainda está andando, seja cheio de Jesus Cristo com você, tá bom? Ele é seu verdadeiro amigo, porque Ele não mais chama você de servo, chama você de amigo. Ele é seu amigo, chama você de servo, 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 A CIDADE NO BRASIL